Já se perguntou como dois casamentos podem ser arruinados por uma chamada de escada por engano? Você está prestes a descobrir como tudo passou de um casamento perfeito para um abismo cruel. Estou completamente perdido. Não sei o que fazer. Havia sinais e eu os ignorei. Fui cegado pelo amor e nunca imaginei que isso aconteceria comigo, não com ela, minha esposa e melhor amiga por quase 20 anos. Trabalho fora da cidade e não deveria voltar até esta noite. Estávamos planejando sair em uma viagem de estrada de duas semanas amanhã. As coisas estavam devagar no trabalho, então voltei para casa ontem à tarde. Esta viagem era para nos dar um pouco de tempo sozinhos, já que temos estado ocupados com a família e amigos neste verão. Quando cheguei em casa, havia uma caminhonete na minha garagem que eu não reconheci. Lembrei-me de que meu vizinho me perguntou recentemente como eu estava gostando da nova caminhonete, mas pensei que ele estava enganado e não dei muita importância. Assim que pude ver a caminhonete, tive um terrível pressentimento. Eu amo minha esposa e confiava nela completamente, mas esse sentimento estava lá e era forte. Eu fui sorrateiramente até o lado da casa, até a janela do nosso quarto. Ela estava aberta, e eu podia ouvi-los à medida que me aproximava. Olhei pela janela, e meu pior medo foi confirmado. Eles estavam ali completamente nus, na minha cama. Eu me afastei. Tenho lutado contra o desejo de fazer algo que sei que vou me arrepender. Estou lutando para me importar com o que acontece comigo neste momento. Fui para a cabana da minha família passar a noite e bebi tudo o que havia lá. Hoje, estava a caminho de casa para confrontá-la e decidi não fazer isso. Não estou pronto. Tudo que consigo sentir é raiva, tudo em que consigo pensar é violência. Não estou em um bom lugar agora, não estou bem o suficiente para vê-la. Estou de volta à cabana agora. Tenho uma garrafa de rum e estou olhando para ela há uma hora. Quero ficar bêbado e esquecer disso, mas não quero ficar bêbado e tomar decisões ruins. Sei que este é um momento crítico na minha vida, e minhas ações nos próximos dias vão determinar o resto da minha vida. É por isso que estou aqui. Preciso de ajuda. Não estou pronto para falar com a família ou amigos, então estou recorrendo a estranhos. Droga, este mundo. A quantidade de apoio e conselhos que recebi é incrível. Fiquei emocionado ao perceber quantas pessoas maravilhosas estão dispostas a ajudar um estranho. Isso me dá um pouco de esperança para o mundo, em um momento em que eu mais precisava. A desvantagem de todo esse apoio é que estou tendo dificuldade em responder às pessoas. Tenho mais de 600 mensagens privadas não lidas e centenas de comentários não lidos. Quero agradecer a todos individualmente e vou fazer um esforço para fazer isso, mas não será rápido. Então, vou começar agradecendo a todos por suas mensagens gentis e conselhos úteis. Isso realmente significa muito para mim. Percebi que várias perguntas e comentários continuam aparecendo, e quero esclarecer algumas coisas. O outro cara não era meu melhor amigo ou alguém que eu conhecia. Eu não o vi muito bem, mas a partir de um olhar rápido e do veículo dele, não parece ser alguém que eu conheço. Não temos filhos, mas estávamos planejando tê-los em breve. Recentemente, vendemos nossa casa e estávamos programados para nos mudar para perto do meu trabalho em setembro, quando os novos proprietários assumirem a posse. Muitas pessoas têm me perguntado sobre os sinais que mencionei e que ignorei. Fora da minha cabeça, aqui estão alguns deles. Ela estava mandando mensagens em horários anualmente tarde da noite, estava saindo para beber com amigos após o trabalho regularmente, o que não era seu costume, e tinha uma aula de yoga uma vez por semana, mas aparentemente não estava pagando porque um de seus colegas de trabalho era um instrutor e ela ajudava na organização e limpeza. Também achei que ela era muito inflexível para alguém que ia a yoga. Recebíamos ligações de números desconhecidos que desligavam quando eu atendia. Atendíamos os telefones um do outro várias vezes, e várias vezes ela tinha uma chamada de número desconhecido que desligava assim que eu atendia. A atualização está em andamento. Quando meu irmão chegou, tivemos uma boa conversa. Ele tem sido meu verdadeiro melhor amigo, e percebi que preciso sempre lembrar e saber que ele estará sempre lá para mim, sem julgamento, da mesma forma que eu estaria para ele. Ele realmente estabelece o padrão do que é uma verdadeira amizade. Como eu deveria estar em casa ontem à noite, decidi responder a mensagem da minha esposa. Não podemos ter telefones no local de trabalho, então era razoável eu só estar mandando mensagens para ela. Ela sabe que é fácil para mim mandar algumas mensagens. Eu escrevi para ela dizendo que precisava ir a um dos locais remotos da minha empresa e não conseguiria ligar para ela até o final do fim de semana. Eu disse a ela que cancelaria todas as reservas e faria novas posteriormente. Ela disse que eu não precisava cancelar a pousada romântica na vinícola, já que ela ainda poderia ir e levar a melhor amiga dela para o fim de semana. Eu sabia que não era a melhor amiga a quem iria, como ela queria que eu pensasse que fosse. Eu disse a ela que já havia dado ao meu irmão e à esposa dele, já que não era reembolsável, e eles me pagariam em um mês. Hoje de manhã, cancelei todas as reservas, exceto a romântica. Meu irmão está vindo comigo. Felizmente, o hotel nos permitiu trocar a suíte de lua de mel por um quarto com duas camas. Também acontece que é um lago muito bonito e aluguel de barcos nas proximidades, então isso se transformou em uma viagem de pesca muito adiada com meu irmão. Isso significa que estou livre no fim de semana. Não preciso escrever para ela ou falar com ela por alguns dias, o que aliviou um pouco o estresse e me deu mais tempo para pensar. Atualmente, estou com a mentalidade de buscar o divórcio. Honestamente, não consigo ver de outra maneira. Meu irmão está apoiando isso, mas me pediu para dar algumas semanas e falar com alguém. A esposa dele tem uma amiga que é terapeuta de casais e está disposta a falar comigo na segunda-feira. Não vejo isso mudando minha opinião, mas pelo menos pode ajudar a desembaraçar parte dessa bagunça para mim. Também estou seguindo o conselho de falar com advogados, pelo menos para me preparar para o que acredito ser inevitável. Quero fazer isso do jeito certo. Nunca vi como alguém que tentaria me prejudicar, mas também nunca esperava que ela me traísse, então acho que preciso estar preparado para qualquer coisa. Obrigado novamente a todos. Vou tentar aproveitar meu fim de semana o máximo possível. Muita coisa aconteceu nos últimos dias. Vou começar com as coisas menos importantes. Meu irmão Matt e eu dirigimos quase 5 horas até a pousada na vinícola. Realmente agradeço por ele estar ao meu lado nisso. Foi mais uma sessão de desabafo do que qualquer outra coisa, mas realmente ajudou a clarear minha mente. Depois de passar a maior parte da viagem reclamando para ele, eu só queria um pouco de tempo sozinho. Enquanto ele queria sair para jantar, fiquei no quarto, e ele saiu para comer e me trouxe comida. Ele também conseguiu alugar um barco para o dia seguinte. No sábado, fomos para a água. O dono da pousada sabia dos nossos planos de pesca e teve a gentileza de preparar para nós um pequeno cooler com comida e bebidas. Foi a maneira deles de tornar o pacote romântico mais útil para dois irmãos, um gesto simpático. Paramos de pescar no meio da tarde e depois dirigimos por todas as vinícolas e barracas de frutas, comprando comida e caixas de vinho para a esposa de Matt, Jim. Naquela noite, fomos para o maior bife tomal que conseguimos encontrar. No domingo, voltamos para a casa de Matt, que fica na cidade vizinha a minha, cerca de uma hora do meu lugar. Quando chegamos, Jim estava lá, e todos nós nos sentamos e abrimos uma garrafa de vinho branco que tínhamos deixado na geladeira. Foi quando o fim de semana oficialmente terminou para mim. Jim me contou que, enquanto estávamos fora, ela decidiu espiar minha esposa. Ela me disse que o cara estava na minha casa na sexta-feira à noite, à noite toda, mas no sábado de manhã, ela conseguiu chegar lá logo que ele estava saindo. Ela o seguiu até a casa dele e descobriu o apartamento onde ele morava. Minha esposa ficou lá no sábado à noite, ao mesmo tempo em que me mandava mensagens de texto dizendo que me ama e sente saudades. Jim disse que ela estava dividindo tempo entre visitar a família que mora na minha cidade e espionar minha esposa. Ela disse que teve a sorte de pegar minha esposa saindo do apartamento dele no domingo de manhã, e tirou algumas fotos dele se abraçando e se beijando antes de entrar no carro. Eu não quero ver essas fotos, isso praticamente selou o acordo para mim. Não acho que poderia confiar nela novamente se ela consegue ligar e desligar tão facilmente para me dizer que me ama enquanto está com outro cara. Ainda assim, decidi que não vou tomar uma decisão impulsiva baseada em emoções. Preciso manter a calma e a serenidade, controlar minhas emoções. Foi quando Jim me disse que Sharon estava indo jantar em nossa casa. Sharon é a conselheira com a qual Jim marcou uma consulta para mim. Para esclarecer, ela nunca conheceu minha esposa, e este foi meu primeiro encontro com ela. Sharon era uma pessoa muito simpática, e nos demos muito bem. Depois do jantar, Sharon e eu fizemos uma caminhada pelo bairro de Met para passear com os cachorros e ter uma conversa mais privada. Sharon foi realmente útil, pois foi uma ótima ouvinte, e fez com que eu me sentisse à vontade para compartilhar meus sentimentos, o que foi terapêutico. Mesmo que eu esteja confortável com meu irmão, isso foi diferente e muito necessário. É a mesma razão pela qual gosto de escrever aqui no Reddit, é uma sessão de eventos que me ajuda a desvendar parte da confusão na minha cabeça. Nossa caminhada durou uma hora, e o único conselho real que Sharon me deu foi não adiar a conversa com minha esposa. Ela disse que quanto mais eu esperar, mais difícil será falar com ela sobre isso. Ela disse que, neste ponto, eu preciso de clareza, e minha esposa é a única pessoa que pode me fornecer isso. Mais tarde naquela noite, Jim e Matt me ofereceram para ficar com eles pelo tempo que fosse necessário. Sei que Matt e eu temos um prazo de validade para ficar juntos em espaços fechados, como alguns irmãos têm, então falei com meu chefe, que conseguiu me arranjar um alojamento da empresa. Tenho ficado lá a cada duas semanas por um tempo, mas tenho que sair nos dias de folga. Ele conseguiu fazer com que eu ficasse em tempo integral por alguns meses, se necessário. Decidi remarcar com Sharon para mais tarde nesta semana. Achei que nossa caminhada tinha sido suficiente para a primeira sessão, e ela concordou. Passei a noite de domingo apenas deitado na cama, pensando em como abordar isso. Tive dificuldade com isso porque até mesmo o cenário imaginário em minha cabeça estava me deixando com raiva ou triste. Decidi que iria improvisar, geralmente sou bom sob pressão. Ontem, acordei e me despedi de Matt e Jim. Dirigi em direção à casa e estava pensando, e se ele estiver lá quando eu chegar? Então, pensei que isso provavelmente me colocaria de volta no mesmo estado de raiva em que estava alguns dias atrás. Decidi fazer uma passagem rápida primeiro. Nem o caminhão dele nem o carro da minha esposa estavam lá. Entrei e peguei um monte de coisas essenciais e coisas com as quais não quero me separar, principalmente algumas fotos e antigas relíquias de família. Embalei tudo na minha caminhonete depois fui até o apartamento do cara. O carro dela também não estava lá, mas a caminhonete dele estava. Decidi escrever para ela para ver onde ela estava. Ela disse que estava fazendo compras. Confio tão pouco nela agora que passei pelo supermercado para confirmar que ela estava lá. Me sinto sujo admitindo que fiz isso, mas minha confiança está quebrada e é a única maneira de ter certeza de algo. Enviei outra mensagem e disse a ela para voltar para casa porque precisamos conversar. Ela respondeu, aconteceu alguma coisa? Eu apenas respondi dizendo que ela precisa estar pronta para ser honesta e desliguei o telefone. Ela chegou em casa 15 minutos depois. Quando entrou, ela veio me dar um abraço e um beijo como faz todas as vezes. Eu me virei e afastei dela. Ela me perguntou havia algo errado, então eu disse a ela que ela precisa começar a ser honesta comigo. Ela fez de conta que não sabia do que eu estava falando. Eu disse, ok, se você não pode ser honesta, então estou indo embora. Ela começou a entrar em pânico neste ponto e disse, Você está falando sobre a yoga? Eu achei que era um começo. Perguntei a ela sobre o que ela estava falando, e ela me disse que não estava indo para yoga. Aqui está um resumo do restante da conversa. Se você não estava indo para yoga, para onde estava indo? Eu estava fazendo caminhadas para relaxar porque tenho estado estressada ultimamente. Por que você estava estressada? E por que mentiu para mim sobre o que estava fazendo? Me preparar para a mudança tem me estressado. E eu simplesmente não sabia como te contar. Então não sei. Eu só não sabia como te contar. Então, mentir foi a sua decisão? Qual o problema em me contar que estava indo fazer caminhadas para se desestressar? Eu não queria mentir. Eu estava preocupada que meu estresse te estressaria. Mas eu não estou estressado. Parece realmente que você não está me contando tudo. O que você quer dizer com isso? Eu acho que você está mentindo sobre mais do que apenas pular a yoga. Estou te pedindo novamente para ser honesta. Você já mentiu para mim. Então isso não funcionará se você continuar mentindo. Não sei mais o que dizer. Você está falando do fim de semana passado, quando fui tomar um drink com minhas amigas e cheguei tarde em casa? Tive uma sensação que isso te incomodou. Eu não tinha ideia de que ela tinha saído para beber ou ficado fora até tarde. Eu estava no trabalho algumas horas de distância. Foi isso que você realmente fez naquela noite? Ou foi mais uma mentira? Eu fui beber aquela noite. Mas não foi com a Karen. Karen é sua melhor amiga. E com quem você foi? Ninguém. Eu queria beber sozinha. Então você bebe sozinha agora? Sim. Talvez eu tenha um problema. Talvez a gente possa falar sobre isso mais tarde. Última chance. Seja honesta ou estou indo embora. Ah, eu não sei mais o que dizer. Ok. Estou indo embora. Neste ponto, eu me levantei e saí. Normalmente, quando temos uma discussão, eu saio para dar um tempo. Ela provavelmente pensou que era a mesma coisa. Então, ela percebeu que peguei minhas roupas, itens de higiene pessoal e o Xbox. Foi quando ela começou a bombardear meu telefone. Eu disse a ela que lhe dei uma chance de ser honesta e ela não o fez, então não há mais nada a dizer. Ela implorou e suplicou para que eu voltasse para casa para falar sobre isso pessoalmente. Ela disse que não tinha ideia do porquê eu estava tão chateado ou do que eu achava que ela fez. Ela repetiu que me amava e nunca me machucaria. Apenas ouvir essas palavras realmente rasgou um buraco novo no meu peito. Sempre foram palavras reconfortantes que eu acreditava sem questionar, agora é uma faca cega e irregular cortando meu coração da forma mais devastadora. Não consegui lidar com isso, então desliguei. Ela ligou de volta cerca de 40 vezes antes de eu estar pronto para atender novamente. Desta vez, ela disse Perguntei porquê e ela disse Eu concordei e dirigi um pouco mais para baixar minha frequência cardíaca e depois fui para casa. A conversa foi assim Eu assumo que você falou com a Karen. Eu apenas a encarei em silêncio. Bem, algumas semanas atrás, enquanto você estava no trabalho, fomos beber. Alguns caras começaram a nos comprar bebidas, então apenas seguimos o jogo. Quando estávamos saindo, um dos caras tentou me beijar. Eu me afastei imediatamente e disse a ele que era casada. Eu me senti mal com isso e quis te contar, mas sou uma idiota e só decidi esconder de você. A Karen ficou com o outro cara e deu o número dele para o amigo sem me perguntar. Ele me mandou mensagens algumas vezes desde então, mas eu nunca respondi. Mostre-me o seu celular. Sim, está bem. Pode olhar. Ela me mostrou o celular, que estava completamente vazio de mensagens, exceto por mim e a mãe dela. Ela nunca paga suas mensagens, então isso era novo. Eu olhei para as fotos dela, que também estavam limpas, mas depois verifiquei as fotos excluídas e encontrei uma de um cara que não reconheci. Perguntei a ela quem era aquele. Ela respondeu É o cara que tentou me beijar. Por que você tirou uma foto dele? Eu estava apenas sendo estúpida. Isso não é uma razão. Por que você tirou uma foto dele? Eu não sei. Isso é tudo o que você quer me dizer ou a mais? É tudo o que consigo pensar. Mais uma vez, eu saí. Não queria que a verdade fosse revelada aos poucos. Entrei na minha caminhonete e fui embora. Ela correu para fora tentando me impedir, mas eu já estava fora de alcance. Fui ao parque mais próximo e apenas me sentei na caçamba da minha caminhonete e almocei, tentando descobrir o que fazer em seguida. Enquanto estava lá, comecei a lembrar de outras coisas das quais deveria ter ficado mais ciente, como o fato de eu estar trabalhando no fim de semana e ter ido dormir cedo. Minha esposa saiu para o clube com algumas amigas. Acordei às quatro da manhã e ela ainda não estava em casa. Liguei para ela algumas vezes, mas não obtive resposta. Cerca de 30 minutos depois, ela me ligou de volta e pediu para eu ir buscá-la. Quando a peguei, ela me contou que estavam tentando pegar um táxi, mas sem sucesso. Alguns caras que a amiga conhecia pararam e ofereceram carona, mas queriam passar na casa deles primeiro. Quando chegaram à casa do cara, a amiga casada dela foi para um quarto com um dos caras. Minha esposa disse que passou um tempo procurando por ela, mas depois desistiu e apenas tomou uma bebida na cozinha com os colegas de quarto enquanto esperava. Ela alegou que não ouviu o telefone quando eu tentei ligar. Brigamos sobre isso, e ela ficou enojada com as ações da amiga, então cortou relações com ela. Pensei que isso tinha acabado. Outra vez, ela viajou para visitar uma amiga próxima em outra cidade. Era uma noite planejada só para garotas, com quatro amigas ficando bêbadas e assistindo a filmes de pijama, pelo menos foi o que me disseram. Então, ela me ligou por volta da uma hora da manhã para dar boa noite. Conversamos por cerca de 20 minutos, e ela repetidamente me disse que estavam tendo uma ótima noite só de garotas. Depois, ouvi a voz de um cara ao fundo. Perguntei quem era, e ela negou ouvir alguma coisa a princípio. Então, aconteceu novamente, alto demais para ela negar, então ela disse, ah, a X que trouxe alguns caras com ela. Todas estamos furiosas com isso. Ela estava bêbada e a três horas de distância, então não me restou outra escolha não ser confiar nela novamente. Brigamos sobre isso e sobre o motivo pelo qual ela se recusou a me dizer que eles estavam lá. Ela prometeu nunca mais se colocar nesse tipo de situação, mas obviamente isso não deu certo. Depois de lembrar de todas essas coisas e das conversas que tivemos sobre elas, eu estava pronto para dar a isso uma última chance. Liguei meu celular de volta e quase imediatamente ele tocou. Atendi, e ela estava gritando para eu voltar para casa. Dirigi de volta para casa, entrei e fui imediatamente confrontado por ela, que estava chorando profundamente. Ela estava sentada no sofá repetindo, me desculpe, me desculpe. Perguntei a ela pelo que estava se desculpando. Ela começou a balançar para frente e para trás como uma pessoa enlouquecida. Levou cerca de cinco minutos para que ela conseguisse recuperar o fôlego o suficiente para falar. Ela disse, eu menti sobre o cara que tentou me beijar. Eu perguntei o que aconteceu. Nós quatro realmente fomos para a casa dele naquela noite. E nós nos beijamos. Eu sabia que era mais do que isso, mas apenas ouvir ela dizer isso me deixou tonto. Parecia que o quarto estava ficando menor e que havia um milhão de pessoas falando nos meus ouvidos ao mesmo tempo. Acho que estava tendo um ataque de pânico. Fui ao banheiro e lavei o rosto com água fria até as coisas voltarem ao normal. Então perguntei a ela, o que você fez? Você quer que eu te diga o que realmente aconteceu? Eu continuei olhando para ela. Ele usou o dedo e eu fiz o... nele. Foi só isso? Sim, foi tudo. Eu não estou mais disposto a jogar esse jogo. Ou você me conta tudo agora, ou esta será a última vez que conversamos. Ela começou a chorar novamente e levou mais alguns minutos antes de conseguir falar. Nos encontramos novamente e fizemos... Me desculpa. Eu te amo e vou fazer qualquer coisa para compensar isso. Apenas uma vez? Se eu te contar a verdade, por favor. Me dê uma chance para fazer as pazes. Por favor. Vou pensar a respeito. Foi um caso. Estávamos nos encontrando quando você estava fora da cidade a trabalho. Isso tem acontecido há quase um mês. Ele é casado e eles estão prestes a se divorciar. Ele sabe que você é casada? Sim, ele sabe. Ele está tendo um caso porque o casamento dele está em crise. Você acha que o nosso casamento está em crise? Foi isso que você disse a ele? Não. Eu não acho que o nosso casamento está em crise. Eu sou estúpida. Eu me odeio. Por favor, me desculpa. Eu posso consertar isso. Como? O que você quer que eu faça? Se você estivesse no meu lugar ou no lugar da esposa dele, o que consertaria isso para você? Saber a verdade e poder confiar em você. Saber que realmente é verdade o que você está dizendo. Eu errei e não farei isso de novo. Se você fosse a esposa dele, não gostaria de saber a verdade? Sim, eu gostaria de saber a verdade. Então, conserte isso. Você quer que eu ligue para ela? Se acha que é o que gostaria. Ela tentou ligar, mas não foi atendida. Alguns minutos depois, o celular dela tocou, aparecendo como, Karen Trabalho. Ela apareceu surpresa, então eu soube que não era Karen. Perguntei se era ele. Era. Eu atendi, e sendo covarde que é, ele disse, ops, deve ser o número errado. Eu disse, não, isso é o marido da mulher com quem você está tendo um caso. Vou deixar você falar com ela, ela tem algo para te dizer. Passei o telefone para ela. Eu disse a ele tudo. Estamos terminando. Isso foi tudo um erro, e não entre em contato comigo novamente. Eu peguei o telefone antes que ela desligasse e perguntei a ele, qual advogado de divórcio você está usando? Ele respondeu, eu não estou me divorciando. Oh, mas você não disse a minha esposa que você estava? Não, eu não disse nada disso a ela. Então, posso falar com sua esposa? Acho que ela tem o direito de saber sobre isso, assim como eu. Por favor, cara, eu não sabia que ela era casada. Não destrua meu casamento por causa de um erro. Você destruiu o meu por causa de um erro, então é apenas justo que eu diga a sua esposa. Cara, por favor, ela está no trabalho agora. Eu vou contar quando ela voltar, eu juro. Foi aí que desliguei. Perguntei a minha esposa se ela sabia onde a esposa dele trabalhava e qual era o nome dela. Ela sabia, então pedi a minha esposa para ligar e perguntar por ela no trabalho. Ela conseguiu falar com a esposa dele e disse para ela se sentar. A mulher disse que estava prestes a sair para o dia e que ligaria de seu carro. E ela ligou e disse. O que está acontecendo? Tenho algo ruim para te contar. E não quero causar acidentes. Por favor, não dirija. Meu Deus, algo aconteceu com ele? Referindo-se ao marido dela. Não, ele está no seu apartamento agora mesmo. Estou apenas te informando que temos tido um caso há um mês. Estou confessando para o meu marido agora. E achei que você merecia o mesmo respeito. A esposa dele ficou em silêncio por cerca de um minuto e depois disse. Se isso for alguma piada doentia, vou descobrir quem você é. Em seguida, ela desligou. Não demorou nem 10 minutos. Minha esposa recebeu uma mensagem de cara em trabalho, dizendo. Obrigada, você acabou de arruinar a minha vida. Peguei o telefone e respondi. Você acabou de arruinar 4 vidas e 2 casamentos. Não se esqueça disso, seu pedaço de merda. Pelos próximos quase uma hora, minha esposa implorou e suplicou para que eu ficasse com ela. Ela ofereceu terapia de casal, ofereceu nunca me deixar sozinho, ofereceu até favores, talvez aprendidos com aquele cara estranho. Isso era tudo o que eu esperava, graças aos comentários daqui. Então, ela disse que deveríamos ir de férias, e que ela pagaria. Ela disse que precisávamos de tempo juntos, pois minha agenda de trabalho estava nos afastando ultimamente, também exatamente o que eu esperava que ela dissesse. Ela não esperava que eu dissesse que iria para a terapia mesmo assim, e que eu já tinha agendado aconselhamento para mim mesma. Ela definitivamente não esperava que eu dissesse que a peguei na minha própria cama. Eu só podia imaginar que ela não esperava que eu já tivesse um lugar reservado para ficar. Quando contei a ela tudo isso, ela caiu no chão chorando. Ela começou a dizer como não merece viver, que eu deveria apagá-la agora porque ela é terrível demais para estar com alguém. E isso continuou por um tempo. Eu fiquei lá por um total de quatro horas ouvindo suas desculpas, depois tentando me abraçar, me aconchegar ou até mesmo fazer avanços de diferentes maneiras para que eu simplesmente ficasse e trabalhasse isso com ela. No final, liguei para Karen e disse a ela que sua amiga traidora está em perigo, pois está dizendo coisas loucas sobre se machucar, e que ela deveria vir ficar de olho nela. Em seguida, fui embora. Já se passou quase um dia completo desde que tudo isso aconteceu, e não falei com ela desde então. Ela tem ligado e mandado mensagens o dia inteiro, amigos e familiares dela também tem ligado e mandado mensagens o dia inteiro. Todos têm desculpas diferentes ou fazem pedidos diferentes de empatia. O pai dela foi o único que me escreveu e disse que eu preciso fazer o que é melhor para mim, e que ele sempre me amará como um filho, não importa o que aconteça. Ler isso foi o que me fez ter um bom choro pela primeira vez desde que tudo isso começou. Eu me encontro com Sharon, minha terapeuta, amanhã, e com um advogado na quinta-feira. Acho que sei para onde isso está indo, mas até que aconteça, não tenho certeza de nada. Na semana passada foi muito agitada, tenho ido e vindo entre o acampamento e a casa do meu irmão. Estou tentando ser o mínimo de incômodo possível para eles, então só fico nas noites em que tenho um compromisso cedo. Minha empresa me permitiu tirar algumas semanas para tempo pessoal, o que tem sido de grande ajuda. Tenho continuado a visitar Sharon, a terapeuta. Já a vi um total de três vezes. Pessoalmente, estou em um estado de espírito melhor do que estava na semana passada. Embora eu não ache que nossas visitas sejam muito produtivas, acredito que seja uma boa oportunidade para colocar em ordem alguns pensamentos que tenho na cabeça. Por esse motivo, vou continuar indo por enquanto. Conversei com um advogado na última quinta-feira, e seguindo as orientações dele, fiz uma lista de todos os ativos e finanças, incluindo dívidas. Em seguida, fui ao banco e pedi que bloqueassem nossas contas, de modo que ninguém pudesse sacar dinheiro sem a presença da outra pessoa. Ambos recebemos nossos salários em contas pessoais, então isso não impedirá nenhum de nós de acessar dinheiro novo, apenas o dinheiro antigo e compartilhado. O advogado sugeriu que eu não a confrontasse até que a notificasse oficialmente com os documentos, mas já é tarde demais para isso. Durante toda a semana, recebi ligações e mensagens constantes de minha esposa, sua família e seus amigos. No fim de semana passado, minha cunhada organizou um encontro de família na cabana. Fui e tive que dar a notícia para minha família. Pelo menos agora está tudo às claras, e posso incluí-los no meu processo de recuperação. As coisas estavam indo tão bem quanto esperado até sábado à noite, por volta das 20 horas, quando eu estava sentado em volta da fogueira com meu irmão e meu pai e o carro da minha esposa chegou. Meu irmão Matt me disse que cuidaria disso, e meu pai e eu decidimos dar um passeio pela propriedade, fora da vista da entrada. Mal tínhamos entrado na floresta quando pude ouvir minha esposa gritando com meu irmão para sair do caminho. Ela estava com alguns amigos e também gritavam com Matt, dizendo para ele cuidar de sua própria vida. Ele tentou resistir, mas no final, eles foram demais para ele. Ela passou por ele e correu na nossa direção. Ela deve ter nos visto indo naquela direção. Meu pai ofereceu-se para lidar com ela, mas eu disse que lidaria com isso. Minha esposa, vamos chamá-la de Kate para simplificar, veio correndo até mim, chorando. Ela imediatamente tentou me abraçar, e eu não a impedi, mas também não a abracei de volta. Ela me pediu para conversar com ela, concordei, e nós caminhamos pelas trilhas da propriedade para ter um pouco de privacidade. Kate me disse que a esposa do outro homem o deixou. Ela me contou que ele ligou ameaçando-se deletar e culpou tudo a ela. Ela alega que disse a ele para simplesmente fazer isso e não falou com ele desde então. Em seguida, Kate tirou um pedaço de papel e começou a listar maneiras pelas quais prometia compensar o que fez. Todas essas coisas ela já tinha oferecido no primeiro dia, desde a terapia de casal até mencionar pedidos específicos que ela acredita que faço em meus sonhos. Então, ela me pegou de surpresa e disse que não quer continuar vivendo dessa maneira. Ela disse que quer que ambos deixemos nossos empregos e vivamos no exterior, começando aquele pequeno bar na praia do qual sempre falamos. Ela disse que partiria imediatamente se eu fosse com ela. Para contextualizar, na semana passada, enquanto tentava visualizar minha vida após divórcio, isso foi a única coisa que consegui pensar. Pensei que um reinício completo de tudo que já estava acontecendo seria uma boa ideia. Já estou passando pelo esforço de uma mudança maciça, então por que não adicionar mais um elemento a ele e fazer exatamente o que eu quero? O fato de ouvi-la querendo exatamente a mesma coisa me fez voltar instantaneamente a sentir falta dela e querer estar com ela. Foi nesse momento que eu soube que precisava encerrar a conversa. A acompanhei de volta ao carro, onde seus amigos estavam esperando, e disse a ela que estaria disposto a falar ao telefone, mas não poderia prometer nada além disso. Isso acalmou o suficiente para que ela fosse embora. Temos falado ao telefone todas as noites desde então, mas é sempre a mesma coisa, ela chora e me pede outra chance, eu fico bravo com ela pelo que fez e desligo. No momento, estou lutando para lidar com a saudade que sinto dela. Ela foi minha melhor amiga por décadas, então perder essa pessoa com quem conversava é difícil. Perceber que todos os sonhos e planos que compartilhamos foram jogados fora é devastador. Eu só quero recomeçar a vida em outro lugar, e quero que seja com ela, mas ela estragou tudo. Ela me privou disso. Infelizmente, não teremos outra atualização. O autor do post deletou sua conta. Sua esposa é uma narcisista manipuladora, e não merece perdão. Ela conscientemente e voluntariamente traiu e mentiu para ele, trocando anos de casamento por um caso barato com outro homem. Ela mentiu várias vezes, e até tentou manipular o autor para conseguir um fim de semana romântico para ela e seu amante às custas do autor. Isso mostra o quão pouco ela o respeita. Eu realmente espero que o autor tenha seguido em frente e se divorciado dela. Ele deveria perseguir o sonho do bar no exterior, mas sozinho, ou com uma mulher realmente decente. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí